Não acaba de fazer um valor na internet, gostaria. Não foi recomendado o vídeo, também compartilha com nós. Eu estou aí tudo junto. E depois aí de Coréia, vamos ter a nossa opinião. O mesmo que eu acho que é sobre Soraya Ramos, que está aqui. Soraya Ramos responde perguntas explicantes quando encontrar um homem que bale ser mãe. Ela disse aqui quando encontrar um homem que vale a pena, vale a pena, vale a pena vai ser mãe. Todas as mulheres são assim, mas às vezes há coisas que acontecem. Para continuar, pessoal, vamos subscrever o canal, vamos ativar o sininho. E vamos começar da seguinte forma. Vamos ver esse vídeo tudo junto e podemos dar opinião no fim ou na decorrência do vídeo. Depende, né? Então vamos a isso. Vem para dois dias de shows, um evento acontece já hoje e amanhã. Hoje e amanhã, exatamente. Onde é que vai ser? No shopping e chame. Os dois? Os dois. Boa. Três e quatro. Por isso, quem não puder ir hoje, pode ir amanhã. Não há desculpas, ok? Soraya, vamos começar esta conversa recuando um pouco no tempo. Noel lançou agora a música trompete, esta que está aqui a tocar. Uma parceria com a Nene. Como é que está a ser recebida este produto novo? Então, o pessoal está a gostar porque é uma música diferente, tem um ritmo diferente, a mensagem é diferente, não estamos a falar de amor, nem da traição, nem boca abalhe em nada e etc. Então acaba para as pessoas gostarem da maneira que mexe, dá energia, estamos aqui com um empoderamento feminino, a dar força às mulheres, a dizer que nunca deixem que ninguém nos diga que é impossível, ali o poder da mulher africana, duas cabos verdianas, nosso primeiro featurinho também, como já agora, duas mulheres, e estamos ali a dar força ao máximo às mulheres e às pessoas que acham que é impossível e à perda não pegam. Pronto, embora esta música foi lançada só agora, já foi, já está pronta há algum tempo? Há algum tempo, já há um ano e tal. Há um ano e tal. Há um ano e tal que estava pronta, só que não achámos que era a boa altura para lançar. E agora fez todo o sentido de ser agora a seguir o Beacup Band, porque na altura o Beacup Band estava na urgência. Então lançávamos o Beacup Band e agora fez muito mais sentido o trompete sair agora. E depois do trompete, o que é que vem? Vem aí umas músicas e depois vem o álbum. O meu primeiro álbum. Primeiro álbum? Exatamente. Este está para quando? Para o próximo ano. Vamos, antes de continuar aqui, vamos dar a nossa opinião sobre o trompete, uma grande música. Tipo, esse que 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 ela faz ali que eu não percebi na música, mas a música já bateu um milhão de views para sair no canal de Clássique. Vamos continuar. Para o próximo ano. Tem já uma data? Início do próximo ano. Epa, está para breve. É, está quase. Estamos aqui a trabalhar nisso. O que é que vem no álbum? Já tem título? Já está pronto? Então, o álbum já está quase pronto. Ainda falta alguns títulos. O álbum vai se chamar Cocktail, que é uma mistura de soraias, mistura de ritmos, ali uma mistura de som. Então, vão encontrar ali várias soraias. Eu estou mega ansiosa para o pessoal ver esta nova soraias madura e com várias vertentes. Estas duas músicas, tanto o Beacup Band e agora o trompete, farão parte do álbum? Exatamente. Farão? Farão. A nível... O Beacup Band e o trompete. Quantas faixas musicales? Vamos pensar assim 12. Estou entre o 15 e o 12, mas hoje em dia já não se faz assim muitos álbuns com 15. Então, vamos... Vamos 12, sim, com uns bônus. A Soraya tem, obviamente, mercado em Cabo Verde, em Portugal, em Angola. Onde mais? Em África? Angola, Cabo Verde, São Tomé, Guilherme e Sal. Agora um bocadinho na Nigéria. Então, acho que acaba por estar um bocadinho espalhado. Não sabemos em todo o sítio onde a nossa música toca, não é? Não sabemos que há sítios imprevisíveis. Quais são os locais onde... Agora já tem noção que a sua música chega e que não fazia ideia? Onde? Recebi vidas da Rússia. Estava lá na espera. Vamos fazer um parênteses. O bom da Soraya Ramos, que é, não pode cantar não só para Cabo Verdeano, está lá. Para Angolanos também, passando meses, é diferente de a Luzer de Cabo Verdeano, a gente que sai de Cabo Verde só para cantar para Cabo Verdeano. Tipo, se você vai para Angola, ela só vai cantar para os Cabo Verdeanos, mas não, se vai, consigo bater em todos. Ela bateu o boé com esta música. Vamos lá. Não sabia que lá poderiam sequer ouvir a Soraya Ramos. Eu ouvi-o. E no Brasil? No Brasil também. Não estava a espera. Em São Paulo, em Fortaleza. Ou em Soraya Ramos. Acho que... A Soraya tem um laço amigável, penso eu, com a Ludmilla. Forte. Ela já interpretou uma das suas músicas. Exatamente. Ela fez uma versão da minha música I Love You Too. Ela fez a minha versão Pagode. Então, essa música lá no Brasil conseguiu super bem, até melhor que a minha versão original, não é? Não sei. E foi bom. Para mim foi muito significante ela querer a minha música e fazer uma versão dela. Eu disse, esta música não é minha, é nossa. Então, é pá. E a participação? E agora que chega no álbum, já? Exatamente. Nós também temos uma parecida com a Ludmilla. Ainda não definimos ainda se sai no álbum ou se sai como single. Quem preparar isso como deve ser, fazer o videoclipe, ela viveu em Portugal. Então, estamos aqui a tentar disso tudo, mas vocês vão saber das novidades em primeira mão. O bem engraçado desta música que ela acabou de falar aqui, que eu estava a ver mesmo, e... eu estava a ver sobre o que aconteceu entre eles, qual foi a conversa, mas devia colocar o nome dela. Devia colocar o nome de Soria Ramos, mas ela não colocou mais. Vamos continuar. Boa. Soria, entramos agora para a época natalícia. Como é que geralmente se celebra o Natal? Ou uma data que passa assim, despercebida, não tem tanta importância? O Natal é muito importante. Eu passo sempre com a minha família. Às vezes passo o 25, a família da minha mãe, o 24, a família da minha mãe e o 25, a família do meu pai. O Natal é importante, eu acho que é um momento que estamos todos reunidos, é aquele momento de família, comer, beber sem limites, conversar sobre tudo e é uma época que eu festejo sempre, 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 é raramente as vezes onde não festejo o Natal. Eu ia perguntar justamente devido à agenda de trabalho, não é se... Já aconteceu uma vez, ter que ir a um concerto e calhar nos dias de Natal e não poder estar com a minha família, mas tento sempre fazer questão que esteja com a minha família para poder aproveitar deles e é uma vez por ano. E o ano novo geralmente o ano novo é uma data que quase sempre tem show para todo mundo, aí complica mais. Ah, sim, o ano novo é impossível, já há coisa de que, peraí há uns sete anos que eu não passo o ano novo com os meus, é só em concertos cada ano, desde 2016, que da 7, 18, 19, 20, 22, não, esquece, são os shows. Não há mesmo... Eu já esqueci esse dia como familiar ou para entrar o ano com o meu pai ou com a minha mãe, é mesmo a trabalhar com os fãs. Então, ainda nada mal, passamos o 25 a família, o 31 com os fãs, também está bom, também está bom. Muito bem, temos aqui algumas curiosidades, coisas basicazinhas, Soraya, nós queremos saber se passa já, já, assim, pela sua cabeça ser mãe. Claro que sim, gostava muito, só que acho que não é a altura certa, neste momento estou mesmo focada na minha carreira, no meu alvo e até tenho que encontrar um kibeli, estás a ver? Então, ainda não... Então, tenho que encontrar um kibeli muito... Tem que encontrar um ainda, então, até aí, vamos trabalhando e focar naquilo que realmente importa. Se tem que encontrar é porque ainda não encontrou. Não. Continua a salteiro. Exatamente, e bem. E bem, foco no trabalho. Exatamente. E bem para a alegria de quem? Da Soraya ou... Não, acho que... Da multidão que está aqui. Não, não, é para a minha alegria em primeiro lugar, não é? E eu acho que os meus pais também estão contentes porque acaba por ficar um pouco mais produtiva quando se altera, saem mais coisas, mais músicas, então, acho que é bom. Muito bem. E não sou assim. Então, isto é quando chegar à altura certa, não é? Não, não, sem pressas. Sem pressas. Sem pressas, é mesmo agora porque é mesmo para cá na minha carreira. naquilo que a Soraya Ramos tem para dar ainda, que há muito, tem muito para dar ainda, e conquistar o máximo de países, o mundo, chegar a mais pessoas possíveis. Falando aqui nesta questão de pressa, não sei como é que acontece na sua realidade, Soraya, mas cá em Angola, geralmente, mulheres que estão, e eu digo isto com tristeza mesmo, mas que estão, vá, acima dos 30, que estão na casa dos 30, as pessoas já começam a fazer, de certa forma, uma cobrança para as coisas. Também sente isso? Não, não do meu lado, porque eu sou uma pessoa que faço tudo a seu tempo e eu acho que é importante nós estarmos com os pés assentos na Terra e perceber que cada coisa tem o seu momento e neste momento é o momento de eu estar só focada nas minhas coisas, o momento de ser mãe virá, se não for, também não vai aparecer, então acho que é um processo que tem que se respeitar. Ah, você é do tipo de pessoa que determina o tempo, faz uma, assim, tipo, autodeterminação, olha, daqui a dois anos tenho que atingir isto, daqui a dois anos tenho que fazer isto, vai... já fui muito, mas agora sou muito de, ok, vou fazer as coisas, se der, se não der, também não vamos forçar, mas gosto de fazer planos, daqui a dois anos tenho que ter isto. Por acaso, o que ela é de seu vez é verdade, mas é uma pessoa que está falando, ah, você fica patitinho, é muito cobrado, se tem um outro que fica ali com muito trauma na cabeça, muito bacanece na cabeça, muitas pessoas aceitam martelo em martelo, brincando, ele brinca licencio, mas que ele não escolhe, tem que partir dele e tudo tem-se no momento certo, sabe, que é só, não tem que ir aos pétal e aceita-se no início dos homens, sabe, e ele é grande, maior vacinado, se me aflite tem que ir um que vale, sabe, e se que a parte fica ele que vale, é para o meu caso estar para o cerro, não contigo. 3 tem que estar ali, se não chegar, é pá, mas tentamos mesmo fazer com que as coisas cheguem lá no momento certo, mas de certa forma, quando isto não acontece, não causa uma frustraçãozinha? Não, é porque acho que não vai aparecer, está aí, eu acho que tudo, nada é por acaso, nada é por acaso, as coisas acontecem quando têm que acontecer, se não acontecerem, é porque não têm que acontecer. Anyway, está tudo bem. Está tudo bem, pode ter saúde. Eu penso, e nós pensamos, que a Soraya é uma das cantoras mais bem-sucedidas, vá, de sucesso, vá. Tem essa opção. Obrigada. Mas tem essa noção. Eu não sei se tem essa noção, a nível dos palopos, estou a falar a nível dos palopos. Calhambra, né? Antes de mais, eu não gosto que me ponha essa etiqueta, porque acaba por ficar bastante na pressão, porque é responsabilidade, de certa forma, hoje eu sei que o meu nome tem peso no mercado, o meu nome é importante, aquilo que eu digo é importante, e aquilo que eu estou a fazer importa, nada passa em vão. Então eu acho que é isso, é focar naquilo que eu tenho que me focar, fazer o meu trabalho como eu sei fazer, da melhor forma que eu sei fazer, e deixar que os fãs, cortou o nosso trabalho e espalhem o nosso trabalho pelas ruas, mas eu não gosto de sentir pressão de, agora estás ali e tens que sabes que... Não, é pá, o sucesso é como tudo, hoje em dia estamos aqui em cima, amanhã podemos estar lá em baixo, então é preciso estar consciente disso. Hoje o meu sucesso está a funcionar, graças a Deus, amanhã pode não. Vamos dar a vez a quem tiver que ser. Então, acho que é importante mesmo estar se sentindo aquilo que a gente quer, em prol da gente quer ir. Qual foi a música que fez a Soreia explodir para o mundo? Na altura foi o Bey. Sim. Foi o Bey. Aliás, antes mesmo foi o Agora Penso Por Mi, que atingiu 12 milhões de visitações, mas depois o Bey é que explodiu mesmo a África, a lusofonia, foi aí que mesmo começou. Acho que é como se você ouvir a Soreia com esta música, com o Bey. Com o Bey? Sim, foi o Bey. Depois foi o Nosso Amor também, quando o Cuscalema explodiu, depois o Becavade explodiu. Ah, esse projeto com o Cuscalema também funcionou super bem, né? Também não é. Acontece, também tem menos, né? Mas graças a Deus está a correr bem. E o BKBN, depois, início do ano, 14 de fevereiro e desde os namorados também, teve a sua barulheira que também correu bem, hoje conta com quase 16 milhões. E agora temos o Trompete, que é o meu novo bebê, que também está a correr muito bem. A lusofonia está a receber isso de uma forma muito boa. Então, isso é continuar a trabalhar. Qual é que acha que é o sucesso? O sucesso não, o segredo para cultivar esta carreira sólida que tem tido? Eu acho que o segredo do sucesso, antes de mais, e depois é cantar a realidade daquilo que nós vivemos. Não há nada mais real do que cantarmos a verdade. E tivemos a prova com o BKBN, que cantei uma realidade, uma traição que todas as mulheres já foram traídas e as que não foram ainda bem. Cantei uma realidade que acabou por tocar muitas mulheres. E é aquilo que só estava a dizer a verdade. Então, acho que é importante contarmos aquilo que é, que seja bom, que seja mau. Quando falamos de amor, tem histórias de amor. Quando não é, também é para se dizer a verdade. Porque o amor não é tudo rosa, as coisas não são sempre tudo bonito como nós vemos. Agora vamos terminar por aqui. Já viram o vídeo? Não tem nada que comentar. Tipo, a saco de que ela já falou, está bem claro. Mas eu gostei deste vídeo para o YouTube. Por isso, queria compartilhar com vocês, reagir ao longo do vídeo. Só se inscreve no canal e ative o sininho porque se você não é de ser e a você, e mais o que sempre é mais fácil de mim, ela tem que pedir para o público cuidado com o povo. Quem? Aí, ó. hasta la vista, bebê. Ah, he, 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 he. E aí E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.